Olha lá, agora também na inspiração, na inspiração, solta o coração e vê se completa essa letra. DJ, manda. Passa tua unha de gel. Não, passa. Não. Tem? Passa um empalão. O que mais você faz no salão? Tem outra coisa que faz no salão? Tem outra coisa que faz. Corta o cabelo, corta, mas não tem o artigo ali. Não, faz tema. Nunca entrar no salão. Tá na cara. Tá na cara. Faz escova no salão. Faz escova no salão. Oi, 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 peraí. Ui, gostei. Olha, realmente, se fosse contar na trave, não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. Solta o DJ. Não tem outra coisa que faz. Não fala que vai pro salão. Vai pintar sua unha de gel. Aí tu me liga e eu passo, eu te pego, levo pro motel. Não fala que vai pro salão. Vai pro salão. Vai em extensão de cílio. Era outro procedimento, né? Nunca fizeram exceição de Síria, né? É que os meus são bonitos. Mas a Riva não tem! Será que foi o mesmo compositor do Meteo Louco? Meteo Louco! Quem escreve essas músicas distribui para o pessoal de cercanejo. Meteo Louco, é! Vamos adiante. Tem um aplicativo que eles têm. Zelen. Embaralha umas palavras. Zelen e Pedrão, vamos lá. Vamos para os 70s. Eu vou ter que chamar Ano 70. Ano 70. Que como eu disse, é música que a gente ouve até hoje. Eu tenho certeza. Então, solta o DJ. Tem que cantar. Artista? CJ Magal. CJ Magal, também Barbada. Barbada. Sabe o nome da música? Barbada. Tudo verde aí para vocês. Música. E a música? O meu sangue ferve por você. Aí! Já cantou bem essa música, né Zelen? Já até fez coreografia pontual também. Legal! Muito bem! Agora, calma! Calma! Bora cantar? Vamos tentar! Vamos tentar DJ! Coreou, hein? Chama! Olha o gingado do Pedro! Olha lá, Pedro! Into the group! Do tenis! Prisioneiro! Vai Zelen! Oh! Quero te dar todo o meu amor! Não é porque não vai. Quero te dar... Eu não sei. Eu sou prisioneiro... Cinco... Entendo! Do seu... Do seu amor... Não! Do... Do... Não sei, não sei, não sei. Eu sou prisioneiro DJ! Deixa eu vir mais uma vez! Prisioneiro desse seu amor! Você... É o que quero! E vocês saberiam? Saberiam! Eu sou! Não tem conta não! Prisioneiro... Prisioneiro desse seu amor! Oi! Muito bem! Dali, Sidney Magal! Falei pra vocês! Anos 70! Vocês escutam até hoje! O povo tem medo do passado! Renego o passado! E aí ficou nessa cantoria aí! Bora ver esse placar! 120! Tá bom! Patrícia, lá anda! 60! Não tá bom! Olha ali! Tá bom! Tá bom! Tá pontuando! Era um pouquinho mais que você tinha chegado lá! Eu falei pra vocês que eu acho... Assim como toda a minha vida, a gente fez todas as escolhas erradas, Zeca! Então... Um recado carinhoso do Lucas pras ex-namoradas! Ele é pra atual também, né? Manda aquele zap! Manda um zap pra ele! Imagina, gente! Ele tá sofrendo! Tô! E... Só queria avisar que quem vai ter que pagar o jantar é você! Porque na pontuação geral, estamos como? Vamos lá! Ah... 420, 360 e 250! Muito bem! 420 é massa! Cara, vocês pontuaram pra caramba! Saíram do zero! Levantaram 250, mas... Não deu! Ah, gente! A gente tem que dar... Cai o chão aqui! Cai o chão! É! É! Vocês tem que pagar uma prenda, na verdade, vão dançar com a roupa do... Do CJ Magal! Mentira! Tô brincando! Vou poupar vocês disso! Eu queria uma rosa! Mas é o seguinte, a gente adorou ter vocês aqui! Sério, Carinha? É demais! Muito obrigado! Com certeza! Agora a gente tá torcendo pelos canais do Lucas! Bora! Vocês estão torcendo? A favor! Vê se faz uma escolha certa! Eu também tenho um! Você também? Uma página de gastronomia, Hora da Fome Podcast! Pode seguir! Muito legal! Eu vejo um futuro brilhante pra vocês, mas mais brilhante ainda! Pra Patrícia e para a Wanda! E pros eleitos Pedro! Que estão classificados por nossa grande final! De novo, Danilo e Lucas, super obrigado! A situação de maravilhosa! E a gente volta daqui a pouquinho! Porque tem aquela prova de nervos de aço! Chama todo mundo aí pra querer jogar! Eu vou num pé pra outro lado rapidinho! Daqui a pouco mil e uma perguntas! Ei! Adeus meninos!